Se você não é um dizimista, você irá para o inferno. Assista esse vídeo até o final. Que o sujeito pode ser crente, pode cantar no coral, pode ser cantor, pode ser missionário, pode distribuir folheto. Mas se não for dizimista e ofertante, quando morrer vai para o inferno. Agora você observe, Deus disse assim, por que me roubais, não é por que me furtais. É um negócio tão sério, que o sujeito que é ladrão de Deus, não é dizimista e ofertante. É como se metesse um 38 na boca de Deus e assaltasse Deus tomando aquilo que é Deus. Meus irmãos, a paz de Deus com todos vocês. Mais um vídeo para todos vocês. Se você está chegando aqui agora no canal, já vamos te pedir, se inscreva no canal, ativando o sininho, deixando o seu joinha. Deus abençoe a todos os novos inscritos que estão chegando aqui. Só ontem mais de 500 pessoas se inscreveram no canal. É uma alegria, é uma satisfação enorme. E no vídeo de hoje, vou te mostrar o porquê essa fala desse pastor é uma baita ignorância, uma baita heresia e ele foi infeliz na sua fala. Para nós falar de dízimo, primeiro a gente tem que entender quem eram os levitas. Os levitas eram membros da tribo de Levi, uma das 12 tribos de Israel. A história dos levitas remonta aos tempos de Moisés, quando Deus escolheu a tribo de Levi para servir como sacerdote e cuidar das responsabilidades religiosas do povo de Israel. No livro de Êxodo, encontramos o relato do episódio do bezerro de ouro, no qual o povo de Israel adorou um ídolo, enquanto Moisés estava no Monte Sinai, recebendo os mandamentos de Deus. Então após essa tragédia, Moisés convocou aqueles que permaneceram fiéis a Deus para se colocarem ao seu lado. E os levitas responderam a esse chamado, e Moisés lhe deu a tarefa de executar julgamentos e castigar aqueles que haviam adorado o bezerro de ouro. Isso está escrito em Êxodo capítulo 32. Mais tarde, quando a tenda da congregação foi construída e os serviços religiosos foram estabelecidos, os levitas foram designados como guardiões do tabernáculo, responsáveis por montar e desmontar e transportar a estrutura sagrada durante a peregrinação do povo de Israel pelo deserto. Então por isso, a tribo de Levi não recebeu uma porção de terra quando Israel conquistou a terra prometida, pois sua porção seria o próprio serviço ao Senhor. Em vez disso, eles receberiam os dízimos do povo de Israel como sua herança. Está escrito em Números capítulo 18, versículo 21 ao 24. Os levitas, por sua vez, também eram instruídos a separar uma décima parte do dízimo que recebiam e ofereciam essa porção ao sacerdote, que era da linhagem de Arão, números 18, 24. Além das responsabilidades relacionadas ao culto e ao dízimo, os levitas também desempenhavam outras funções na sociedade israelita. Eles ensinavam a lei de Deus ao povo, eles atuavam como juízes em questões legais e ajudavam também a manter a ordem e a santidade do acampamento de Israel. Já expliquei quem eram os levitas. Para nós entender o que é dízimo, nós temos que entender quem eram os levitas, certo? O dízimo é uma prática que tem origem no Antigo Testamento da Bíblia e ela é mencionada em vários livros, como Levítico, Números, Deuteronômio. A palavra dízimo, ela significa a décima parte. Fere a oferta de uma porcentagem de ganhos, produtos, agrícolas que eram, que eram, que eram, mandado ao povo levita, aos levita, levita. Livro de Levítico, Deus ordenou que o povo de Israel desse o dízimo, como uma obrigação em Levítico. É escrito, todos os dízimos da terra, seja dos cereais, sejam das frutas, pertencem ao Senhor e são consagrados ao Senhor, sustentos dos sacerdotes e levitas. Sacerdotes e levitas. Então era para o sacerdote e para os levitas. O dízimo era destinado para sustentar a tribo de Levi, que não recebeu uma porção de terra quando Israel conquistou a terra prometida. Então ficou bem claro o porquê do dízimo. E para quem era o dízimo? O dízimo era para a tribo de Levi, que trabalhava no templo e não recebeu por herança uma parte da terra prometida. E muitos estão perguntando, mas por que a congregação não paga dízimo? Porque nós estamos dentro da palavra. É importante nós mencionar que, embora o dízimo seja mencionado no Antigo Testamento, Jesus falou da importância da generosidade e da oferta, oferta, no Novo Testamento. O Novo Testamento não estabelece o mandamento específico sobre a obrigação de dízimo aos cristãos. Em vez disso, ele enfatiza a generosidade, o amor ao próximo e a contribuição voluntária para a obra de Deus. Por que voluntária para a obra de Deus? Porque, na verdade, as contribuições vão ser para a manutenção da igreja, para suprir os mais pobres, certo? Para a construção de templos onde nós vamos nos ajuntar para louvar a Deus. Não é uma obrigação. Não é. A congregação segue esse mandamento. As outras igrejas que estão dando dízimo estão no Velho Testamento, certo? E ainda outra coisa que eu te digo mais, não tem mais sacerdote. Sacerdote, o sumo sacerdote é Jesus Cristo. Então por que você está dando dízimo ao seu pastor? Por que você está pagando salário ao seu pastor? Ele estava incluído na herança da terra prometida, do Velho Testamento? Meus irmãos, esse pastor não falou nada com nada. Ele tenta, de todas as formas, arrancar dinheiro do povo. E nós sabemos que a salvação, de acordo com a teologia cristã, de acordo com a Bíblia, ela é baseada na fé em Jesus Cristo e no arrependimento dos pecados. E não é condicionada ao pagamento do dízimo ou a qualquer outra forma de contribuição financeira. A Bíblia ensina que a salvação é um dom gratuito de Deus, oferecido pela graça, certo? E recebido por meio da fé. Nós sabemos que a salvação não é obtida por meio das obras ou mérito pessoal, incluindo a prática de dízimo, que é um absurdo ele ter falado isso. Que a pessoa que não dá dízimo está assaltando Deus. Pelo amor de Deus, onde esse homem está com a cabeça? Cada pessoa tem a liberdade de decidir como ele vai contribuir na igreja. E em silêncio. É algo que se você for contribuir, igual na congregação, você vai contribuir com uma coleta, você dá aquilo que o seu sentimento deseja contribuir. Você vai ali, contribui, ninguém vai ficar sabendo quem deu mais, quem deu menos. Agora, a prática do dízimo obrigatório, isso é um absurdo. Se você dá dízimo na tua igreja, a partir desse vídeo, você foi esclarecido para quem era o dízimo, o porquê do dízimo. Se você continuar dando o dízimo, é porque realmente você quer dar dinheiro para o teu pastor. Gente, esse vídeo foi muito importante para nós esclarecer a todos que estão assistindo nós aqui nesse canal, a compreensão em relação a esse tema tão importante. E eu queria agradecer a todos vocês que ficaram comigo até o final desse vídeo. Deus abençoe você e a sua família. Taca o dedo no joinha. Compartilha esse vídeo com o teu vizinho, com o teu amigo, com os teus parentes, para mostrar para eles quem eram os levitas e porquê eles recebiam o dízimo. Deus abençoe você. Se assistiu esse vídeo e ainda não é inscrito, se inscreva no canal e bora chegar a 20 mil inscritos. Deus abençoe. Fiquem com Deus e até o próximo.